Senhoras e senhores, muito ver sedesca, para si, vamos até passar a muito voz, ao grande artista que vai cantar uma coisa muito engraçada, que vai se envolver uma estreia, convosco, Vítor Silva! Olá, Lutaro! 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 E aí Como sou a glória, beija a tua boca, beija a tua boca Vamos lá cantar a história da minha boca e tua vitória Como sou a glória, beija a tua boca, beija a tua boca Vamos lá cantar a história da minha vida, beija a tua boca, beija a tua boca E agora você tem a glória, beija a tua boca E a tua boca, beija a tua boca Foi tão na romana, beija a tua boca Foi tão na romana, que ouija a tua boca E agora você tem a glória, beija a tua boca para a vida que eu trabalhei para ter a minha permissão Agora que me reforrei Fiquei com as calças, não Agora que me reforrei Fiquei com as calças, não Agora vou me reforçar mais de três E que esse país já é o sábio de Deus Agora vou me reforçar mais de três E que esse país já é o povo de português Vá! Mas que tristeza de também Eu sinto no coração Mas que tristeza de também Eu sinto no coração O dinheiro que recebeu Pareces mal para a mão O dinheiro que recebeu Pareces mal para nada Agora vou me reforçar mais de três E que esse país já é o sábio de Deus Agora vou me reforçar mais de três E que esse país já é o povo de português Depois do tempo do trabalho E vida do sacrifício Depois do tempo do trabalho E vida do sacrifício Sei que vou me perguntar Vou chegar a este país Sei que o filho de português Sei que estou com as calças Vou mudar isso Com as calças de Deus E que esse país já é o sábio de Deus E que esse país já é o sábio de Deus Agora vou me reforçar mais de três E que esse país já é o povo de português Aiai! Aplausos 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 Música Música